De Carlos Drummond de Andrade, Pintura de Forro Olha o dragão na igreja do rosário Amarelo dragão, envolta em chamas Não perturba os ofícios Deixa-se queimar maçã na boca Olhos no alto, olha a virgem Entregando o rosário ao frade negro Na igreja dos negros Dragão dividido entre a sensualidade da maçã E a honra inefável concedida ao negro Que ele não pôde devorar E a honra inefável concedida ao negro